Estou passando a fila da casa de um amigo ali, mas eu acho que é só ele que saiu para almoçar, porque ele está em reforma na casa dele, ele mora em outra cidade. Até para para que eu acho que com certeza ele vai fazer almoço em casa em reforma. Mas eu tenho que ir para casa, porque é muito cedo em casa. Só resolvendo pela... Não é mole! Sabe o que eu gosto mesmo pessoal, de mostrar a estrada de chá. Lugazinhos assim, ônus, lugazinhos bucólicos, lugazinhos no interior. Quero começar a fazer isso aí. Até o último que eu fiz os vídeos, os últimos anos, três ou quatro, o som da máquina não saiu na voz. E depois tentou botar umas músicas, como cliquei, arrumar o fundo musical. Mas já estou ligado agora para começar a baixar fundo musical. Então, da hora que deu um tempo, quero arrumar o fundo musical daqueles vídeos que eu já postei. Quero olhar para o lado das laranjeiras. Um amigo meu lá, foi vivendo lá. A ponta da laranjeira, aquele lado lá. Foi lá fazer uma... dar uma volta, não deu a mostrar. Opa, peculiaridades do lugar, né? Ali tem um restaurante muito bom. Se eu não me lembro, é... Casa da Pesca, Casa do Peixe. O nome do restaurante não. Não me lembro direito. Depois eu dei o nome direito aqui, né? Fica lá. Pode ser ali pelo Bananau, né? A gente vai pela 101. Passa por baixo da ponte. E entra à direita. Aqui tem que ficar de olho aqui. E daí vai para o Bananau. E aí, vamos. Eu tenho uma brasileira, mas... Essa aqui é merrada ainda aí. Um dia ainda, que é brasileira. Tem que vir para casa no meio. Fonteira, né? Eu parecia que eu vi o grado de fronteira. Mas eu acho que é assim. Eu tenho que bater uns 10 de gás aqui lá, mas não vou gostar, não. Eu já volto até lá. Para casa. Estou levando almoço para o meu bag. Meu companheiro de trilha. Eu pego comida para mim e já pego para ele, né? O cara é meu companheiro, né? Meu amigo, deu um rufos. Tomei comidinha de restaurante, eu dei um rufos. Vocês estão achando que é mole? Vamos lá. Nós vamos para a balsa. Aquela rainha, que eu não sei se vocês viram a senhora de idade ali. Ela está sempre pedindo dinheiro aqui na balsa. Mas... É... Deixa eu ver... Ela... Sempre tem um assunto. Se você estiver acompanhando... Ai, que casal lindo! Que maravilhoso! Que casal bonito! Não sei o que foi feito, mas nem conhece, né? Às vezes o casal quebra o pau, mas ela fala assim... Nossa, vocês são... Mas parece que nasceram para o outro. Vocês sabiam que hoje eu estou de aniversário? Quando ela se esquece, eu acho do casal e repito a mesma história no outro dia. A balsa está vindo. A balsa está chegando. Ali... Já tem uns companheiros aqui de moto esperando. Carro... Eu vou desligar, pessoal. Eu vou parar por aqui. Um abraço a todos. Se gostar, se inscreva no canal, que é interessante o like. Coisa tudo importante, pessoal. Para o YouTube divulgar mais esses vídeos, né? E houver mais comentários. Um abraço a todos. Muito obrigado para todos aí que assistam também.